O que eu achava, assim, que elegância era dom. Pelo trabalho, eu acabava tendo roupas um pouco mais formais. Apesar de ser mais, assim, esportivo, né? Vestido, sapatilha. Agora eu comecei a usar tênis, calçadinhos, jaqueta de jeans. Eu acabei ficando mais jovial. E eu me sentia muito insegura. Eu fui usar em cada ocasião. Apesar de eu ser compulsiva com roupa, eu tenho coisa pra caramba. Mas na hora de sair, era aquela luta. Eu via na loja, numa revista, uma roupa que eu achava lindíssima. Eu ia lá e comprava aquela roupa. E eu não conseguia usar, não conseguia usar, não conseguia usar. Tem o estilo do meu corpo, tem a modelagem, tem o meu tamanho. O tamanho do busto, do quadril, das pernas, altura. Hoje eu presto atenção nisso. Então eu já não compro aquilo de qualquer jeito, que é lindo, na vitrine. Mas que não cabe pra mim. Eu vou te dizer que eu devo ter economizado muito dinheiro. Porque eu comprava muita coisa de grife. E por eu não saber comprar, assim, o que era bonito, o que ficou chique. Eu acabava indo por essa área. E agora eu encontro coisas mais baratas, são bonitas, são elegantes. É a mesma coisa.